Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar o que acontece se alguém comprar todo o Bitcoin do mundo. Então, a gente vê alguns milionários famosos aí, alguns players do mercado falando que Bitcoin não existe, que Bitcoin não tem valor, que eles nunca investiriam. E tem uma certa lógica do porquê eles não investirem, mas a gente vê outros milionários também investindo. Então, o Warren Buffett falou que não investe em Bitcoin, que Bitcoin não existe. O Luiz Barsi falou que não investe em Bitcoin, que Bitcoin não existe. A gente tem, por exemplo, o Elon Musk, que patrocina o Bitcoin e tudo mais. A gente tem a MicroStrategy, esqueci o nome do cara agora, falha minha, mas a empresa MicroStrategy, ele está comprando o Bitcoin, tudo que dá, ele compra Bitcoin, milhões de Bitcoin por vez. A gente tem a BlackRock, a gente tem vários ETFs de Bitcoins, vários fundos de Bitcoins aí, vários players entrando no mercado Bitcoin. E um Bitcoin hoje está mais ou menos nos 54, 55 mil dólares que eu estou gravando para vocês. Aproveitem essa queda e comprem Bitcoin. Volte aqui no futuro, comenta hoje. Você que está vendo o vídeo, comenta agora, abre o Google e vê o preço que está o Bitcoin e deixa aqui no comentário, hoje o Bitcoin está tanto. É, seria legal. Mas o ponto é que se um cara comprar todo o Bitcoin do mundo. É um pouco impossível comprar todo o Bitcoin do mundo, por quê? É, tem a carteira do Satoshi lá, que ele tem uma porcentagem dos Bitcoins e essa carteira nunca foi movimentada e está lá a grana. Tem o Bitcoin que ainda vai ser minerado, é, até 2.100 e pouco lá, 2.140. É, provavelmente compensa em minerar Bitcoin os próximos 8 anos. É, que a gente vai ter mais 2 halvings. Depois disso eu não sei se vai estar compensando minerar Bitcoin ainda. A gente não sabe como é que vai estar a hash rate, né? Como é que vai estar a dificuldade da rede. A gente não sabe como é que vai estar o preço do Bitcoin, se vai estar compensando ou não. Então, mas provavelmente tem cada vez máquinas mais poderosas e mais gente comprando Bitcoin, né? Então, minerando, colocando computadores na rede, né? Mas, hoje para você comprar todos os 21 milhões de Bitcoins que existem, é impossível comprar, que ninguém consegue comprar do Satoshi. E tem muito Bitcoin perdido também. Muita gente que salvou em HD, que salvou em carteira, perdeu as phrases. Então, sempre anotem as suas phrases, as suas seeds, as suas palavras-chave. Porque é quase impossível quebrar isso, beleza? Mas o ponto que eu quero falar para vocês é o que acontece se o Aaron Buffett comprar todo o Bitcoin do mundo, se o cara da MicroStrategy comprar todo o Bitcoin do mundo, se algum player do mercado comprar todo o Bitcoin do mundo. Lembrando que é mais de 1 trilhão de dólar, cara. É um zero, é um número 1, seguido de 12 zeros. É um número de... no iPhone você nem consegue ver, você tem que virar ele de lado para você conseguir ver. Eu fiz essa conta agora antes de gravar o vídeo. E nem sabia quantos zeros tinham 1 trilhão de dólares. Mas... é... muita grana. Então... mas se alguém comprar todo o Bitcoin, o que acontece? Simplesmente acaba a liquidez no mercado. Porque alguém vai ter todo o ativo do mundo e provavelmente as pessoas migrem para outras criptomoedas. E esse cara vai ter todo o Bitcoin do mundo. Ele vai ter um troféuzinho assim, parabéns. Você tem todo o Bitcoin do mundo. Porque a ideia da moeda é ser uma moeda descentralizada, é ser uma moeda que todos podem ter acesso, é ser uma moeda que não é controlada por ninguém. E quando alguém tem toda... toda a moeda, quando alguém tem toda a reserva de valor dela, então ela passa a não valer nada. Porque o mercado não tem mais liquidez. Então... é... nunca ninguém vai comprar todo o Bitcoin do mundo. Por quê? É necessário todas as pessoas, todo esse mercado, gente comprando, gente vendendo, gente usando o Bitcoin. Eu aceito o Bitcoin, se você quiser mandar Bitcoins para mim. Mas... é... é preciso ter essa liquidez no mercado para essa moeda ter valor. Se alguém rodar todo o Bitcoin, o Bitcoin simplesmente não vai valer mais nada. Porque ele tem todo o Bitcoin e ninguém mais vai querer comprar aquilo. Então é simples assim. Ninguém pode comprar todo o Bitcoin do mundo. Beleza? É... só para vocês entenderem, mais ou menos, como funciona essa economia descentralizada. Beleza? Então, era isso o nosso recadinho de hoje. Era o nosso vídeo de hoje. Valeu! Tchau, tchau!